Parte 3 Cadê a outra folha? Do desafio Até o momento Cadê a outra folha? Essa aqui, arma aí Tem 13 pontos Por enquanto você não conseguiu nem um livro ainda Pra conseguir pelo menos um livro Você tem que atingir mais dor E dessa última folha É a folha que tem mais pontos Ah, tá Só que também é as questões mais fáceis Então, sem chance É isso aí Não é não Está indo bem, Eter? Porque ele todas essas duas folhas aqui Iam totalizar as quinto Pergunta duas Tá Ó Qual a lenda do folclore? Essa que vale 5 pontos Tem três Eu tenho aqui o que você tem Qual a lenda do folclore? É Ó, vou ler a lenda O Daí vem o nomezinho Protetor das florestas Deixa eu passar aqui Apenas que eu tô achando que você tá vendo a resposta Vamos pôr aqui Protetor das florestas Ó O Protetor das florestas É um personagem do folclore brasileiro A lenda do Descreve esse personagem folclórico Como uma grande serpente de fogo Ele protege os animais E as massas das pessoas Que lhe fazem mal E principalmente Que realizam queimadas na floresta Na narrativa folclórica Essa serpente pode se transformar Num tronco em chama Com o intuito de enganar E queimar os invasores E destruidores das massas Acredita-se Que a pessoa que olhar o Torna-se cega e louca Qual que é a lenda? Eu tô colocando na cabeça Eu não sei o nome Tem alternativa? Não Eu não vou fazer o nome Ó Só por aqui Você já vai Saber qual que é Por causa do fogo Eu sei qual é Mas eu não sei o nome Descreva Ela é uma Não é Que vai pelo riacho Não Tem Tenho Ó Ela se transforma Num tronco em chama Tronco Chama Mata É né Cadu Diga se é fácil Ó Vou dar uma dica Quando a gente queima Alguma coisa Não mata A noite a gente vê o que? Que a gente diz que é o que? Não Já foi Já foi A mulher queima Nós três Eu quero ir Que a gente fala Nossa Olha lá Ô Tananá Se a gente ia subir Ava e vira perto Ah Ô Eu vi que tem que ter na cabeça Ô Ô Você vai perto Tá Continui Ô Ô Ô Cláss com B B B ou C B Tá Vamos pular Depois você vai perto Agora é charada Isso Aceitou Depois você pula Até eu lembro Tá Então Treze com cinco dá? Treze com cinco Trze com cinco Tereza com cinco? É Oito Dezoito Hum Então Você já tem um livro Que eu vou mentir Treze com cinco É Charada Número um Não 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 A primeira É a primeira É a primeira Charada Número um Tá complicado Caminhando Caminhando ao fim da tarde Uma senhora apontou Vinte casas Em uma rua A sua direita No regresso Na volta Ela apontou Vinte casas A sua esquerda Quantas casas Ela viu Ao total? Vinte Porque se ela tava indo A direita Se ela tava indo A esquerda A esquerda Aceitou Mais três pontos Vinte e um Vinte e um Charada Número cinco Quer dizer Número dois Não precisa montar aqui Número dois No meu jardim Existem três pés De alface Um de pepino E cinco de cenoura Quantos pés Eu tenho No total? Um de pepino Um Ah não Pera Dois Quer que eu lê de novo? Pera Depende Quer que eu lê de novo? Quer que eu lê de novo? Não sei Tem quantos pés Pra responder Três Pés A gente só tem dois Quer que eu lê de novo? Não Eu entendi Pés A gente só tem dois Cês tão miseráveis Eu ia responder A totalizar o pepino Qual fazer Depois do pepino Mais três pontos Ai Jesus Meu amor Isso vai doer Vai Quem mandou brincar com isso Charada número três Ai papai Também vale três pontos E também tem três chance Pra responder Quando eu tinha oito anos A minha irmã Tinha a metade da minha idade Hum Agora que eu tenho cinquenta e cinco anos Com quantos anos minha irmã está? Pera Pera aí Ela tinha oito anos A minha irmã Ela tinha A metade da sua idade A metade Então ela tinha quatro Tá Agora que tenho cinquenta e cinco anos Com quantos anos minha irmã está? Tem quantos anos de diferença? Pera aí Agora que eu tenho a metade da minha irmã Ana Ana teve cinco filhas A primeira chama-se segunda A segunda chama-se terça A terceira chama-se quarta A quarta chama-se quinta Qual é o nome da quinta? Tem um pegadinho aí É qual? Porque com certeza não tem ponto de interrogação Ai que boa Acertou Então vamos lá Totalizar os pontos Da criaturinha aqui Mais respeito Ó Então pega o celular Quer dizer o celular Vamos atualizar os pontos Calculador Calculador Calma aí Ó Dois pontos Bota aí Três pontos Mais dois pontos Mais dois pontos Mais três pontos Mais um ponto Mais um ponto Mais cinco pontos Mais três pontos Mais três pontos Mais três pontos Mais dois pontos Mais um ponto Trinta e um Ah não dá não Cadê? Pera aí Que eu te dei o número De nada aqui Calma aí Calma aí Cinco Nove Nove Ó Vamos ver aqui Gente Deu errado aqui Tá? Ó Bota aí Dois Dois Três Dois 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 Três Um 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 Cinco Cinco Três 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 E 1? E 1, 32. A gente quer fazer algum número. Tá, então carma aí. Deixa eu botar aqui atrás. Cadê? Então aqui em vez de ser 30, é 31? 31. Tá, 32. Então aqui em vez de ser 25, é 27. Aqui em vez de ser 20, vai ser 22. E aqui em vez de ser 15, vai ser 17. Tá, então agora vamos lá. Totalizar os pontos do teu. Sim. Tá, agora vamos ver para os teus pontos. 2. 2. 3. 3. 2. 2. 1. 1. 3. 3. 1. 1. 1. 1. 5. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. Não, peraí. 3 não. É 2 aqui. Em vez de ser 3, é 2. E 1 ponto. Mais. Dá 27. Então, você ganhou 3 livros. E para o ponto. Ai, Jesusinho. São 3 livros. Então. Minhas. Ai. Então, você ganhou 3 livros. Bom, gente. E foi esse. Do, eu vou. Vai dar meu voto, né? Porque são 3 livros. Mas assim, eu vou te dar os livros. Só que você vai terminar de ler. Eu vou te dando. Porque senão, você não vai ler os livros. Só vai pegar os livros e não vai ler. Você já tá no começo, você comendo. Tá entendendo? Eu já tô na metade. Então assim. Terminou o segundo, eu te dou o terceiro. Terminou o terceiro, eu te dou o quarto. Terminou o quarto, eu te dou o quinto. Mas você tem que comprar, porque eu não ganhei o sexto. Tá bom? Fechado? Fechado. Fechado? Fechado. O vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal. Deixa o like. Até a próxima. Ah, se vocês gostaram dos vídeos com essa farina aqui. Deixa aí nos comentários que eu gravo mais. E dei ideias também. Tchau.